Eu duvido Alguém ama com o meu amigo em você Eu duvido E você não vai se arrepender Eu duvido Alguém ama com o meu amigo em você Precisamos ouvir vocês, precisamos ouvir vocês Agora baixem, vem Eu duvido Eu duvido Elas tem os olhos pra não ver O vidal da relação Não sei porquê Eu quis ouvir Lindo Tento entender O que eu te fiz Vamos tocar agora mais macio pra ouvir você Vem se eu me vejo Eu duvido Onde foi seu herê Pra você O prisioneiro da paixão Vocês são demais E você não se acha que fez Alguém ama como eu amei você Alguém ama como eu amei você